Março é o mês escolhido para falar sobre um tema muito importante, o câncer coloretal. A doença é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Com isso, a campanha visa incentivar o diagnóstico precoce. O câncer coloretal é uma doença que acomete o intestino, principalmente o intestino grosso, e é caracterizada pelo crescimento de uma lesão que vai crescendo até que obstrua ou comece a sangrar, levando o paciente a ter consequências graves. É uma doença muito frequente hoje em dia, sendo a segunda principal causa de morte por câncer, tanto em homens quanto em mulheres. Segundo o Inca, estima-se que no Brasil surgem 41 mil novos casos desse tipo de doença por ano. Dr. Alan Araújo, cirurgião e coloproctologista, explica os principais fatores que contribuem para este diagnóstico. A maioria dos casos são esporádicos, são casos que surgem do nada. Ou seja, a pessoa não tinha nenhuma história na família, não tem nenhum fator genético específico, mas mesmo assim desenvolveu o câncer coloretal. Acontece que alguns fatores aumentam a chance disso acontecer. Não é que eles causam câncer, mas se a pessoa tiver esses fatores, ela tem mais chance de desenvolver o câncer. Os principais são tabagismo, se a alimentação da pessoa é rica em carne vermelha. Alguns estudos citam que a constipação, ou seja, o intestino preso, também pode aumentar essa chance. A obesidade também, história familiar de pólipos ou do próprio paciente, são todos fatores que estão relacionados com uma chance maior do desenvolvimento desse câncer. E por fim, a idade. Quanto mais velha a pessoa é, mais risco ela tem de ter o câncer. Então esses são todos fatores que contribuem, mas que não causam o câncer. A causa mesmo, na maioria das vezes, é desconhecida. A Alan Araújo também relatou os principais sintomas, como prevenir e tratar o câncer coloretal. A maioria dos casos que fazemos diagnósticos, o paciente não apresenta nenhum sintoma antes. Apesar disso, quando o câncer cresce, está mais avançado, o paciente pode notar perda de peso, mudança no hábito intestinal, ou seja, a pessoa era constipada e começou a ter diarreia, ou tinha mais diarreia e começou a ficar mais constipada. Pode haver sangramento nas fezes, dor abdominal, todos esses são sintomas que aumentam a suspeita de um câncer no intestino e que levantam a suspeita dessa patologia e que nos indicam a necessidade de fazer os exames adequados. A prevenção atua principalmente na retirada desses fatores de risco que conversamos. Então a gente pode buscar um estilo de vida mais saudável, com mais exercício físico, menos carne vermelha, evitar obesidade, evitar cigarro. A segunda maneira de prevenir é retirar as lesões, que são as lesões que se tornam o câncer. Então todo câncer de intestino, ele começa de um pólipo. O pólipo é como se fosse, apesar que não é, mas é como se fosse uma pequena verruga que cresce, cresce e cresce até que se torna o câncer. Quando ela começa a invadir outros tecidos e órgãos, a gente começa a chamar ela de câncer. Essa lesão, esse pólipo, ele pode ser retirado por meio da colonoscopia, que é um exame que a gente entra com uma câmera e filma o intestino por dentro, e ao identificar pólipos, nós retiramos esses pólipos para que eles possam não se tornarem câncer. Então essa é a melhor maneira de prevenir. O tratamento, na maioria das vezes, é cirúrgico. Nós vamos lá e ressecamos tanto a seção do intestino que contém o câncer, quanto uma margem em seus nifronóticos para fazer o efetivo tratamento. Com relação aos exames, o coloproctologista tranquiliza os pacientes. Ele é um exame seguro, ele é um exame que exige um preparo do intestino, então o paciente tem que tomar alguns líquidos para que o intestino possa ficar todo limpo. E ele é um exame que nos permite identificar essas lesões que causam o câncer. A maioria dos pacientes tem medo de sentir dor ou de ter algum constrangimento durante o exame. Mas ele é todo feito sob sedação. Quando ele acorda, o exame já acabou, costuma ser bem tranquilo, e ele consegue efetivamente prevenir e atuar na sua saúde de forma a evitar problemas mais graves.